Perguntando coisas que eu finjo, não está ouvindo Pois não quero elas, só de você que eu preciso Juro que eu vou te levar pra dar um rolê O melhor nascida pra gente atender O tempo é corrido, diariamente turnê Lembraram o rapaziada? É o seguinte, família O campeão da noite vai levar 500 magos pra casa Através da Tsunami Energy Drink, uma salva de palmas Que entela Que entela Fora os 500 condom Sexta-feira em Moituva O campeão vai pular de paraquedas com o tio Bob Certo, mano, você tem medo de altura? Tem, cuzão, vamos enfrentar juntos se tudo der certo E aí, você tem medo de altura? Aquelas Oh, que massa Chegou umas peitas aqui no Utrechtlan, velho Abre aí, vai abrir aí Máximo respeito aí, mano Utrechtlan, mano Flor e companhia Obrigado de coração, mano Olha o que temos aqui, ó Mostra a camiseta, caralho Para aí pra dançar o bagulho, velho E aí, balança o meu pau, Bob Máximo respeito, mano Máximo respeito, mano, uma salva de palmas para o Utrechtlan, mano Para o Utrechtlan, mano Atenção, Boituva e região, mano Sexta-feira, às 11 horas da manhã Eu e mais dois MCs que são campeões aí vai estar colando lá, mano Então, espera a gente aí que ele vai pular, mano Tô com o cu na mão, velho Sem maldade, velho Quem começa? Pede Big Mike Versus do Happy Esses dois, eles são bravos Antes de começar, velho Eu lembro que a última batalha deles, tá ligado? Foi quando a gente inaugurou o paredão, velho Quem lembra essa batalha aí, rapaziada? Inauguramos o paredão na batalha dos dois aqui, tá ligado? Foi essa edição E aí, Alias, vai deixar o bagulho morrer? E aí, Lado B, vai deixar o bagulho morrer, rapaziada? Gostou? E aí, Lado A, vai deixar o bagulho morrer? Gostou? É isso que eu quero ver, tio Então, mano, o bagulho já é a final Eu quero a melhor vibe do mundo, a melhor Eu quero ver você matar você E você matar você Demorou? Vocês, rapaziada O que vocês querem ver? Mais alto Mais alto Tem rap no lado B e tem rap no lado A Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tem rap no lado A e tem rap no lado B Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Matar o cara dessa vez, nunca o corpo vai ter corte Desse jeito, mano Você agora não aguenta o porte Uma barriga falou que vai ter morte Mas se morrer só hoje Vai ser muita sorte Eu não vim pra matar apenas Pode ver que eu vim fazer tortura Mas a tortura que eu penso não é com armas Porque pra muito é torturante Tem que ouvir um pouco de cultura Então, tá vendo? Só não dá, tem a leitura Porque da música eu sou a partidura E você não vai ter sacudidura Porque do prédio que você faz de rima Eu que sou a estrutura Então, aguenta nessa fita Eu sou tipo Vika Que não quebra aqui nessa bica Vika de cilindro que não dá Que desse jeito pode balançar Mas ela não vai derrubar E ai do rap? ?! E aí do rap satisfação, sempre eu batalho com você é maior inspiração, cê falou de morrer, eu vou improvisando, os fortes revivendo, os vivos se entregando, mano, desse jeito pra mim não vai dar, tô fazendo rima e hoje não vai me parar, cê quer falar de prédio, então faz uma reza, eu sou a arte dele, o que te embeleza, mano, faço meu freestyle tranquilão, sempre que eu rimo, tudo tá é de coração, eu tô fazendo arte e nessa arte eu capricho, é pique de um som de rima, isso daqui é um grapicho, eu tô fazendo tudo na trajetória, é o grapicho, eu tô fazendo tudo na trajetória, é o grapicho, focando a minha vitória, eu faço rima por aqui, só pra mostrar que nossa essência nunca vai diminuir, eu faço rap, pra honrar nossa trajetória, minha cultura é colorida e é pau no cu do Dória. Por ordem de rima, primeiro round da grande final, barulho para Big Mike, barulho para do Rap, 1x0 do Rap, terminou, começa Mike Mike. Ó o tom, bem o homem que cai, barulho para do shopping. Long, 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 long . Tô fazendo freestyle e na base eu não sou bobo Eu lembro do último duelo, nossa batalha pegou fogo Só que eu faço rima e eu não vou pegar leve Vou cortar as suas pernas por pisar onde não deve Isso é improviso, se eu tô fazendo rima eu vou arrancar o seu sorriso É que cê nem tem dinheiro, sou em contradição Quis chutar a bunda do parceiro e tirou os seus pés do chão Aê, eu faço rap sempre bem tranquilo Se o assunto é freestyle, vou chegar no sigilo É Big U, Felipe, Moradão, não proceder Hoje é dia de cobrança e o Big Mike vai morrer Aê, eu pego pesado, se o assunto é rap e hoje eu vim qualificado Sabe por que isso daqui é duelo de rima Um pé na bunda te leva mais longe do que sem magia Amigo, calma, já deu pra ver que você tá osso Porque se eu gruto eu não ouço do fundo do poço Leva mais longe do que imagina o calabouço Mas leva longe e isso não foi prova do seu esforço Eu vou longe com as minhas próprias pernas A mesma que você quer arrancar Mas aê, o Big não precisa de perna Eu tenho força de vontade, a perna é o bônus que Deus me dá Então, você tem que aprender Que desse jeito, mano, cê tem que sobreviver Seja de perna andando, sei lá meu mano Eu sei que não tenho perna, mas do meu corre eu vou atrás rastejando Então, tá vendo aqui, falou do pé na bunda A rima que passa em outra segunda Deu pra ver que cê decora no improviso parceiro Agora cê sabe o que ia responder no terceiro E aê, só que esse não teve Infelizmente o talento não obteve Eu tirei os meus pés do chão Pode ir pá, mas é quem disse que preto de favela Hoje em dia não pode voar Só se fugiram Todo mundo Tá bonito pra caralho Tá muito bonito Meu pai amado, é a última da noite É o último round pra todo mundo Embora é feliz Joga a mão pra cima Muito obrigado, batalha da aldeia Vocês foram fora demais De quem disse I love you too much Rapaziada Vocês são foda Joga o arme E aí Ó Alegris 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 Vou lembrar Já lembrei Ó Tô Sim ó E quem quebrou o microfone Foi o Rafa Moreira Na batalha Da aldeia Na batalha Da aldeia Chama outro artista boy Pra cantar aqui na aldeia Essa batalha Da aldeia Essa batalha Da aldeia Meu mic Pelo 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 meu mic Ei Oh 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 Ei C.S. de pé na bunda, mano, sendo que isso foi de outra batalha Se não tem o que responder nessa, já pode começar jogando a toalha Ainda porque a terra que eu boto a cara É a mesma que você se esconde O pé na bunda levou longe Eu chutei Só não disse pra onde Você é preto, favelado Demorou, então não se rebele Favelado é considerado favelado pela postura e não pela cor da pele Mano, isso é rima Faço freestyle e é sem brincadeira Eu vou cortar suas pernas pelo rap Se quiser você corre, é só de bananeira Amigo, você estudou história Cê tá convicto do que cê fala O preto não é favelado Então por que quilombo vende cê exala Cê não me explica, mano, cê não entende que nós não tem tempo Cê não sabe que a favela nada mais é do que com o longo coberto Eu tô ligado que a escravidão aconteceu, isso não se desfaz Infelizmente esse bagulho truta hoje em dia não ficou pra trás Sabe por que eu tô vendo que o nosso mundo hoje em dia tá mó palhaçada Hoje o meu povo e o seu é escravizado A diferença é que é de carteira assinada De carteira assinada Pois é meu camarada Mas cê prefere o que? Eu sou liberdade, mas antes isso que chegou nada Até porque cê não entende, porque agora nós já disputa A diferença é que eu tô atrasado e desse meu atraso é você que desfruta Eu não vou desfrutar Pode ir pra Tô fazendo um freestyle Só pra poder te explicar Cê falou de liberdade Truta eu sou realista Não tem ponto e tem maldade Liberdade é ponto de vista Cê é ponto de vista Mano, eu vou ter que admitir Mas liberdade não tem se ver com o estado Tem a ver com sentir Eu me sinto livre Sabe por que eu me sinto livre e aliado Porque tô com o mic na mão sendo escutado E tenho que mandar pra não cujo deputado Liberdade é se sentir então se acostuma Muitos no rap tão se sentindo Só que pra mim não são porra nenhuma Mano, eu faço meu freestyle Demonstrando o meu proceder Esses caras querem se aparecer Eu vim pra fazer mais do que você Mas porra nenhuma é quem? É um sujeito que não vence na vida Eu fui porra 17 anos atrás E nessa eu ganhei a corrida Aí, cê vai me dizer? Fala pra mim o que é vacilão Sendo que considera porra nenhuma É o que vê o nível de superação Mano, você quer falar de corrida Só que hoje a batalha é de poesia Todo dia nós venci a corrida Nossa corrida é dia após dia Eu faço freestyle Você nem entende que o barato é louco A maldade nunca vai acabar Supervivo um dia após o outro Muitas palmas rapaziada Muitas palmas Muitas palmas Aí, digno Digno de final Digno Melhor de chavaro De verdade Rapaziada Aí, essa edição foi foda Tá ligado? Pra caralho Energia foda Vocês são foda Os moleques são foda Geral representou Tá ligado? E eu tô muito feliz Pro Geral que mandou a vibe hoje Mano Eu tava no QG da aldeia Eu falei pro Bob Mano Vamos fazer hoje A melhor edição da aldeia do ano Tá ligado, velho? Mano Essa vibe pra mim é sincera Vocês são sinceros Tá ligado? É isso que faz o bagulho giratio Vocês são foda Caralho Agora ele vai chorar, mano De verdade Parece que ele vai chorar Vamos lá Quebrada é com vocês Hein, manos Quem começou foi Bigão Barulho para cima De Big Mike Do Ramp Big Mike Do Ramp Do Ramp Eu achei que deu grito dos dois lados Pro Bigão Mas vamos pra mão Vamos pra mão Mãos para Big Mike Nossa, cara Isso é louco Batalha monstra Vai no Vizu Vai no Vizu Mãos para Do Ramp Big Mike Campeão Uma batalha Quintola Por favor Faça o freestyle dos campeões Eê, mãozinha Apaga a pinça Faça o freestyle dos campeões 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 Obrigado.